O campeonato municipal organizado pela Liga Esportiva de Pouso Alegre no ano passado foi reestruturado. Este ano a competição passa a se chamar Copa da Liga e visa trazer mais seriedade para o esporte amador. A Liga Esportiva no passado veio com cerca de 40 equipes, nós fizemos uma reestruturação do que estava parado, o campeonato municipal rodou o ano inteiro, tivemos a Copa do Mundo para atrapalhar um pouco, mas graças a Deus chegamos agora para 2015 com esse campeonato bem organizado, é uma sistemática diferenciada, os jogadores começam a verificar que a disciplina é tudo dentro do campeonato da Liga, é ordem, é respeito e nós vamos tocar o barco. Este ano são 24 equipes que graças a Deus estão todas em campo, nós tivemos 12 jogos na primeira rodada, 19 e 20 de setembro, inaugurando o campeonato, e agora essa segunda rodada está bem forte, começando hoje nos horários principais. As 24 equipes foram divididas em seis chaves e jogam entre si em três campos da cidade. Os times que tiverem os melhores resultados na fase de grupo passam para as eliminatórias. O campeonato terá 45 dias e a final está programada para terminar no dia 1º de novembro. A equipe campeã e a vice colocada receberão premiação em dinheiro. E o futebol amador em Pouso Alegre tem que ser levado a sério, tem que ser concretizado com muito respeito, né? E a gente precisa só ajustar esses momentos mais agradáveis do cidadão em Pouso Alegre, porque futebol amador é assim, é muito difícil para fazer. E a gente trabalhou, pensou muito, organizou e estamos rolando a bola nesse fim de semana. No último sábado, Inovar Santos América jogou contra o CD Sul Minas Futebol Clube no Manduzão e levou a melhor por 4 a 0. Com o resultado, Inovar Baterias, que já tinha um empate contra o Napoli, soma quatro pontos e assume a segunda colocação da Xavi F. O time comportou bem em campo, tocamos bastante a bola, teve a participação dos gols, convertemos. E o time deles ofereceu risco, sim. Foi um jogo bom. Apesar da vitória no último sábado, Inovar Santos América ainda segue na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Já o CD Sul Minas Futebol Clube acumula duas derrotas e segue na lanterna do Grupo F. O time adversário já entrou faltando, faltando dois a menos, é difícil jogar. E a nossa equipe está bem, trabalhando forte, treinando bem, vindo de vários campeonatos, está bem entrosado a nossa equipe e jogando quando a equipe deles com dois a menos fica mais fácil. Vocês ainda não estão classificados, tem um jogo na próxima semana, a expectativa também é treinar mais e vencer na próxima semana, né? É, realmente, amanhã a gente já tem um jogo forte em outro campeonato, sabe? E procurar dedicar bem durante a semana aí, trabalhar forte, que semana que vem é um jogo classificatório e a gente precisa da vitória.